Existe a ação renovatória em contrato de locação comercial e qual que é o objetivo dessa ação? Essa ação tem o objetivo, claro, que é renovar o contrato compulsoriamente, ou seja, isso acontece quando o locador não quer renovar o contrato, você tem uma padaria, tem um comércio, tem uma empresa, tem um posto de gasolina, então você, dentro dos requisitos, que é o comércio, três anos na mesma atividade, cinco anos no imóvel, você pode, no último ano do contrato em vigência, seis meses antes do final, você pode propor uma ação renovatória para que essa renovação aconteça de forma compulsória, então existe essa ação para renovar compulsoriamente, mesmo contra a vontade do locador, é uma ação para o inquilino.